e hoje através desse vídeo você pode conhecer um pouco mais a sobre a história da aviação hoje através desse vídeo você pode conhecer um pouco mais a sobre a história da aviação pai p31 t1 chui nn1 na década de 1970 a paipel aircraft introduziu pai p a 30 e um t620 uma aeronave turbo hélice projetada após o pai pia navajo introduzido em 1983 o pai para cheyenne ea tem sido um dos modelos mais populares da série cheyenne o pai para cheyenne ea é alimentado por dois motores turbo hélice prate whitney pt6 a 11 com 500 chip e carenagens redesenhadas as carenagens eles permitem que mais ar chega aos motores o que por sua vez cria melhor desempenho e no teto de serviço de vinte e nove mil pés o cheyenne a pode viajar até 12 nós mais rápido do que seus antecessores ea 12 mil pés pode viajar até seis nós mais rápido a velocidade de cruzeiro é de quase 300 nós e assim trazendo também um resultado bem satisfatório no seu alcance tanques de combustível com ponta de asa e chaminés de escape alongadas foram adicionados como características padrão e a produção do pai prisa e n1 a terminou após um ano com apenas 20 aeronaves sendo vendidas você gostou do vídeo de hoje então se inscreva no canal do avião e deixa seu comentário e aí e aí